O problema diz que a Carla comprou uma pulseira. Ela pagou um valor pela pulseira e 72 cêntimos corresponde ao valor do IVA. O IVA é um imposto que se aplica às vendas. O valor do IVA é 6%. Qual é o preço original da pulseira antes do imposto aplicado? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Primeiro vamos pensar como é que o referido imposto de venda é calculado. O imposto. O imposto em euros vai ser igual à sua respectiva porcentagem vezes o preço original da pulseira. O que é que nos é dado no problema? Dizem-nos qual é o valor correspondente ao IVA. O nosso valor em euros correspondente ao IVA é 72 cêntimos. Vamos escrever aqui. 72 cêntimos, que vai ser igual ao meu imposto, que também nos é dado. é de 6%, vai ser igual a 6% vezes o preço original. E é isso que nos estão a pedir, preço original da pulseira. Vezes, e para abreviar vamos só chamar de P. P de preço original. Aqui temos. É uma equação bastante simples de resolver. Agora vou só escrever tudo como um número decimal. Podemos escrever 0,72 é igual a 6%, que é o mesmo que 6 a dividir por 100. Ou seja, é o mesmo que ter 6 centésimas. 0,06. 6 centésimas vezes P. Podemos dividir ambos os lados por 6 centésimas para obtermos o valor do preço original. Então vamos fazer isso. No lado direito fico com P. No lado esquerdo da equação, se tenho 72 centésimas a dividir por 6 centésimas, isto vai ser igual a 12. 12 vezes 6 é 72. Então isto vai ser igual a 12. O preço original da pulseira, antes do imposto, é 12 euros. E podemos verificar o resultado. 6% de 12 euros. 0,06 vezes 12 é, de facto, 72 centésimas. Vamos fazer outro exemplo. Uma loja tem um desconto de 25% aplicado aos casacos. Com este desconto, o preço de um casaco é 34,50 euros. Qual é o preço original do casaco? Mais uma vez, coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Na realidade, estes exemplos são muito úteis, porque vocês vão encontrar este tipo de problema no dia-a-dia, sempre que forem às compras, quando tentarem calcular o imposto ou o desconto de algo. Pensem nisso. Então, conseguem descobrir o preço original do casaco? Vamos começar por escrever mais ou menos da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Vamos dizer que temos o nosso preço original e depois temos os 25% de desconto, ou seja, menos 25% do preço original. Isto vai ser igual a 34,50 euros. Igual a 34,50, porque este é o preço já com o desconto. Podemos resolver em ordem ao preço original. Uma forma de pensar no problema é, isto é 100% do preço original, ou uma vez o preço original, menos 25% do preço original. Vai ser igual a isto. 100% menos 25% de alguma coisa vai ser 75% do nosso preço original. Preço. Por isso é que as pessoas usam letras para variáveis, para não terem de estar sempre a escrever isto uma e outra vez. Então, isto vai ser igual a 34,50 euros. Para obtermos o nosso preço original, só temos de dividir ambos os lados por 75%. E 75% é o mesmo que 75 a dividir por 100 ou 75 centésimas. Posso dividir ambos os lados por 75 centésimas. No lado esquerdo da equação ficamos com o preço original e agora só tenho de saber qual vai ser o resultado. Se usarmos as 75 centésimas, vou primeiro multiplicar estes termos por 100. Isto vai ser igual a 3450 a dividir por 75. E fiz isto só para nos livrarmos das casas decimais. Movi, essencialmente, ambas as vírgulas duas casas decimais, porque multipliquei o numerador e o denominador por 100. Então, vamos ver. Quantas vezes há 75 em 3450? 75 não cabe em 3, nem cabe em 34, mas cabe em 345. Quantas vezes? 4 vezes? Vamos experimentar. 4 vezes 5 é 20 e vão 2. 4 vezes 7 é 28, com 2 fica 30. E agora fazemos 300 para 345. É 45 que sobra. Baixamos o zero em 450. Quantas vezes há 75? Há 6 vezes. 6 vezes 5 é 30 e vão 3. 6 vezes 7 é 42, com 3, 45. 450 para 450 e temos, então, o resto do zero. Sendo assim, o nosso preço original é 46 euros. Se tirarmos um quarto ou 25%, ficamos com 34,50 euros. Faz sentido. É sempre bom agarrar na nossa resposta e avaliar se faz sentido ou não. Se tivéssemos chegado a 460 euros, com 25% de desconto, não ficávamos com 34,50 euros. Isso não fazia muito sentido. Ou se tivéssemos chegado a 4 euros. Tirar 25% a 4 euros e resultar 34,50 euros, também não faz muito sentido. Mas 46 euros parece certo. Em vez de fazer esta análise mais de grandeza dos valores, por assim dizer, também podemos fazer os cálculos, ver quanto é 25% de 46 euros, subtrair isso a 46 euros e, sim, devemos ficar com 34,50 euros. E assim, vamos… Obrigado.